Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de suspensão da execução da pena a empresário condenado pela chacina de Unaí. O ministro Og Fernandes negou o pedido do empresário Hugo Alves Pimenta para, em antecipação dos efeitos da tutela em recurso extraordinário, suspender a execução provisória da pena de 27 anos de prisão pela participação na chacina de Unaí. Em 2004, três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados, enquanto exerciam fiscalização em área rural no município de Unaí, em Minas Gerais. Inicialmente, a quinta turma do STJ, após decisão do Supremo Tribunal Federal em reclamação, deferiu o pedido de execução provisória das penas dos réus, mantendo, portanto, a aplicação direta do artigo 492 do Código de Processo Penal, que prevê o início da execução provisória no caso de condenação do júri à pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Ao não conceder efeito suspensivo em recurso extraordinário ao empresário Hugo Alves Pimenta, mantendo a execução provisória da pena de prisão definida pelo júri popular, o vice-presidente do STJ pontuou que essa questão ainda será definitivamente decidida pelo STF sob o sistema da repercussão geral. Contudo, segundo o ministro, o próprio Supremo sinalizou o entendimento pela constitucionalidade da execução da pena nessas situações, além de já ter rejeitado quatro pedidos dos réus no caso da chacina de Unaí para suspender a execução das penas.